Olá! Você ainda perde tempo limpando o Cake Bird depois que pinta? Depois da vinheta, eu lhe trago a solução. E é uma dica muito útil e muito fácil de fazer. Você vai pegar um acetato ou um plástico mais firme, mais grossinho. Vai colocar a forma em cima dele, vai riscar o diâmetro do bolo e vai recortar. Coloca bem encaixadinho na base do bolo e para começar a pintura. Para essa pintura, eu estou utilizando o pó dourado com o álcool de cereais. Esse eu acho que é o da Fábio. E vou fazendo, né, pintando toda a área do bolo. E quando eu termino aquela, a parte, né, que eu estou pintando, eu retiro com calma o acetato e coloco na parte que ainda não foi pintada. Uma coisa que você também pode fazer é fazer dois acetatos para cobrir todo o Cake Bird. Porque aí você não vai precisar ficar tirando toda hora para mudar de lugar. E olha, é muito útil porque a gente não perde tempo, né, porque é muito chato ficar limpando esses Cake Bird. Às vezes, até a gente danifica o bolo tentando limpar para ficar, né, o Cake Bird bem limpinho, rente ao bolo. E assim eu vou pintando o bolo inteiro e é muito prático. Eu acho que é uma dica muito útil. E vou completando a pintura para finalizar o bolo sem ter aquele trabalhão de limpar no final. E olha como fica. E agora é só retirar o acetato. Não perca mais tempo limpando o Cake Bird. Faça isso que você vai gostar. E é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!